Pai, Filho e Espírito Santo, eu te amo. Já quero agradecer a cada pessoa querida que tem deixado o seu comentário, tem dado o seu like, tem compartilhado, tem orado por esse ministério. Deus abençoe grande e ricamente a vida de cada um de vocês. Não sabe a alegria quando eu leio um comentário. São poucos, mas são muito importantes. Me ajudam e me apoiam muito. Então vamos para três hinos hoje, sendo que os três eu não conheço. Vamos aprender juntos, mas já estava escutando a letra de cada um. É maravilhosa. Mais perto da tua cruz, tudo em Cristo e vivifica no Senhor. São os três hinos que vamos cantar hoje. Espero que vocês gostem e que aprendam junto comigo. Amém? Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu quero estar, ó, bendito Salvador. Mais perto, perto da tua cruz, quero estar, ó, Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz. Reva-me, ó, meu Senhor. A seguir-te só me consagro, eu constrangido pelo amor. E alegre, já me consagro, meu Senhor. E alegre, já me declaro, teu, pra servir-te a ti, Senhor. Mais perto, perto da tua cruz. Leva-me, ó, meu Senhor. Roque pura e santa, a delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva e reverente fé, como o Salvador fala. Mais perto, perto da tua cruz, quero estar, ó, Salvador. Mais perto, perto, perto da tua cruz. Leva-me, ó, meu Senhor. Ô, Glória! Número 56 Dantes trabalhava sempre com temor Mas descanso agora em meu Salvador Dantes esperava Hoje bem o sei Que estou salvo em Cristo Meu bendito Rei Tudo, tudo em Cristo Que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo Cristo é todo meu Cristo é todo meu Antes desejava Benção do Senhor Hoje mais de Cristo Mais de seu amor Não somente a benção Que tão pronto dá Mas ser mesmo a fonte Em quem tudo está Tudo, tudo em Cristo Tudo, tudo em Cristo Que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo Cristo é todo meu Antes duvidava Era sempre o eu Hoje bem conheço Cristo além do véu Sacerdote eterno Lá por mim Lá por mim entrou Dantes Dantes queria o mundo Hoje é só Jesus Dantes eram trevas Hoje é plena luz Dantes o receio Hoje a doce paz Hoje a dor se faz Tudo a cruz Deixo E me satisfaz Tudo, tudo em Cristo Que por mim morreu Tudo, tudo em Cristo Cristo é todo meu Aleluia Aleluia Até o Eucana quis participar De tão bonito que é o hino Amém Deus presente está conosco Pronto todos a salvar Sobre as almas sequiosas Que a sua bênção derramar Manda, oh, manda as ricas chuvas Da tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos Vive e fica no Senhor Aleluia Eis a Ti, Senhor Erguemos nossos pobres corações Na tua grande e rica graça Ouve as nossas petições Manda, oh, manda as ricas chuvas Da tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos Viva e fica no Senhor Orna a nossa fé mais viva Mais ardente o nosso amor Enche-nos de santo zelo Enche-nos de santo zelo De coragem e terror Quando, oh, manda as ricas chuvas Da tua bênção, Salvador Inploramos, esperamos Viva e fica no Senhor Amém Glória a Deus Obrigada E até o próximo vídeo Shalom Deus abençoe a todos